O vencedor do prêmio de melhor cantor é Seu Jorge! Gente, muito obrigado. É um privilégio receber o prêmio desses amigos. São amigos diante de tantos outros amigos. Eu gostaria de agradecer esse privilégio, que é vocês votando, vocês acreditando no que a gente faz e todo mundo que trabalhou por esse disco, por esse som. Muito obrigado mesmo. Obrigado, pessoal da Multishow, por organizar a festa, por receber a gente, por organizar, deixar a gente tocar e mostrar mais um pouco aquilo que a gente faz. Muito obrigado. Saúde para todo mundo. Paz.